O trabalho foi realizado em conjunto com a Polícia Militar Rodoviária Estadual. Assim que os policiais militares receberam uma informação anônima de que no bairro Cândido Barbosa estaria ocorrendo tráfico de drogas, logo os policiais foram para lá. Chegando até o bairro, havia um homem em atitudes suspeitas. Ele estava com um pote na mão, abraçando assim bem firme. Assim que ele viu a viatura da polícia, ele tentou fugir para dentro de uma casa, mas foi abordado. Dentro desse pote havia 47 pinos de cocaína e ao lado do pote tinha um saquinho plástico que a polícia quase deixou passar. Dentro desse saquinho havia mais 7 pinos de cocaína. Aí a polícia pensou o seguinte, olha, se ele ia correr para dentro da casa, alguma coisa de errado tem lá. Foram até essa casa. Num dos quartos havia um casal, um homem de 18 anos e uma mulher de 27 anos. E pasmem, eles estavam escondendo dentro de um tijolo, embaixo da cama, mais 343 pinos de cocaína. Meu Deus do céu, quanta droga! Todos os envolvidos, todos os suspeitos, né, foram levados para a delegacia de Guapé. Guto Moreira para o jornalismo da TV Alterosa. Guto Moreira para o jornalismo da TV Alterosa.